A partir da semana que vem, os termômetros voltam a subir, o calorão volta aqui em todo o Mato Grosso do Sul, inclusive em Três Lagoas. E devido a esse calorão, gente, tem pais reclamando do calor que tem feito em algumas unidades escolares aqui do município. Acompanhe a reportagem. Nos últimos dias, Três Lagoas tem registrado altas temperaturas com termômetros ultrapassando os 40 graus. E diante deste calorão, pais têm ficado preocupados com a situação dos filhos nas salas de aula. No Centro de Educação Infantil do bairro Jupiá, por exemplo, não tem ar-condicionado nas salas. O presidente da Associação de Moradores do bairro falou da situação. A gente já está com essa demanda já tem um tempo, até por conta que a partir do momento que a gente assume essa responsabilidade de ser o presidente do bairro, apesar de não ganhar nada, mas a responsabilidade a gente tem que ter. Foi as próprias mães que têm filho aqui que pediu para que eu tomasse providência, que cobrasse o responsável para colocar. Porque a partir das 16 horas, as mães entram lá dentro que eles liberam para pegar e eles veem o calor insuportável que tem em Três Lagoas. E foi no mês de março que uma das mães me procurou e pediu para mim que fizesse isso. Eu, inclusive, fiz um vídeo no dia 27 de março e depois fiz um dia 30 de março para reforçar. Aí começaram a se mexer o povo aqui, dizem que ia colocar a placa solar. Tanto é que se filmar por lá de cima do telhado ali, você vai ver que começaram. Até então eu falei, bom, vai fazer. Até as mães ficam contentes, né? Falou agora, vão resolver o problema. Porque tem criança aqui que, dependendo do dia, sai até pipocado por conta do calor. Porque o sol bate ao contrário lá, é onde tem as três salas que tem as crianças lá. Pensa tudo menor ali, acho que um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. E tem sala ali que tem 13, tem 14, tem 15. E o calor bate de lá para cá. Inclusive, eu tenho um sobrinho que eu venho pegar ele de vez em quando aqui. Ele chama Arthur. E eu convivi com o mormaço lá dentro. Eu falei para o professor, eu falei, mas não é possível, gente, isso aqui está quente demais. Tem ventilador? O ventilador tem, mas ele sopra quente. Ele sopra quente, não tem como. Hoje em dia, Três Lagoas, não é mais luxo, ele é necessidade. Segundo a secretária de Educação, as unidades escolares do município que ainda não dispõem de aparelhos de ar-condicionado, se deve ao sistema elétrico, que ainda não comporta esses aparelhos. Na semana passada, a secretária de Educação de Três Lagoas, Angela Brita, em entrevista ao RCN Notícias, falou sobre a situação das unidades escolares neste período de calor. Não tem aquelas que nós não temos ainda a estrutura elétrica, né? Mas as demais estão, e aquelas, por exemplo, os CIs Novos, foi ontem, acho que terminou Santa Luzia, que é o Elize, agora a gente sempre fala Santa Luzia, né? E estão agora no CI Acácias e também no Edneia, né? E a gente está correndo, né? O pessoal da empresa já vem instalando, é que são muitas unidades e muitas salas. Mas só nas novas, no CIs Novos, que ainda não tem? Nas outras tem, eu não sei precisar, não, não falo todas, por conta, eu vou dar um exemplo, Joaquim Marques tem, né? Só que lá tem um problema, você liga todos os arcais, a energia, né? Então nós fizemos agora, até com uma empresa de engenharia, um levantamento do que que falta, Ana, né? Em todas as escolas, para que possa suportar os ares condicionados, né? É igual na casa da gente, se você ligar todos os ares, se ela não for adequada, isso vai acontecer. Então nas escolas que são mais antigas, a gente tem esse problema, né? Ares condicionados, Ana, a gente adquiriu para todas as escolas, entende? Aquelas que não estão instalados ainda, é porque a gente está com problema na parte elétrica.